Cara, hoje à tarde, muita gente estava na obra, muita gente comprando ingressos, aquele frenesi nosso, né? 6 mil ingressos vendidos e tal, e aí o povo falando, começou a reclamar de uma taxa de serviço para comprar o ingresso. É verdade a taxa, a taxa de serviço na venda online é uma prática comum nas vendas de ingressos. O Goiás tinha negociado uma carência com a empresa, que se encerrou no primeiro jogo do Brasileiro em Casa. Então, essa taxa de serviço é uma espécie de seguro de bilhetagem, tá? Então, eu busquei a informação, obrigado, obrigado, agradecer aí o Thiago Pinheiro, que respondeu a gente, tá? Um abraço, Thiago. Realmente vai ter essa taxa de serviço aí. Antes estava sem cobrança dela, mas de acordo com o contrato agora, a partir de agora vai ocorrer essa taxa aí, tá? Tudo que você vai comprar de ingresso hoje online tem, até é estranhado que não cobrava. Mas a única coisa que eu acho que é... Eu gostei mais que 10%. É, mas eu acho que o único erro aí é não ter avisado, né, antes de começar a venda, né? Faz uma nota, avisa, né, ó, vendas online agora, vai ser cobrada... É muito desagradável, qualquer canal de venda, você... O cliente ser surpreendido com cobranças que não eram habituáveis, né? Mas como o jogo a gente vem já com essa compra online constante, né? Quando isso acontece, gera um mal-estar, né? Gera um estranheza, você fala, uai, o que é isso que tá acontecendo? Mas... Mais um motivo para fazermos o sócio-torcedor, torcedor. Vamos fazer o sócio-torcedor. Não vamos dar brechas. Cara...